Carmelina Carmelina, nossa amiga, que vivia a caminhar Vendendo sal temperado pras famílias no lugar Para ajudar no sustento e nas despesas do lar E a Maria Carmelina, da Silva igual às demais Criou os filhos sozinha, sem ter a ajuda dos pais Se transformou em canção, para ficar nos anais Destratava todo mundo, que lhe faltasse o respeito Saia batendo boca, reclamando seus direitos Posteando a beira da estrada, com bastãozinho de jeito Destratava todo mundo, que lhe faltasse o respeito Mora lá longe do povo, mas é bem como ela gosta Pois nos seus quase cem anos, com um saquito nas costas Vivia ser rebuscando, para ter a mesa bosta O povo lhe considera, lhe dispensando atenção É uma pessoa querida, criou-la deste rincão E as mães lembram seu nome Para acalmar o filho chorão Destratava todo mundo, que lhe faltasse o respeito Saia batendo boca, com bastãozinho de jeito Nas ruas da Boçoroca, todo dia desse jeito Destratava todo mundo, que lhe faltasse o respeito